Ao longo da vida, vamos aprimorando nossa capacidade de aprender. Pensando nisso, em 2018, a PUC criou a UNAT, Universidade Aberta da Terceira Idade, que oferece atividades com foco em pessoas acima dos 60 anos interessadas em adquirir novos conhecimentos. Nesses três anos, a UNAT já realizou mais de 100 atividades em diversas áreas, como artes, idiomas, literatura, vida digital e bem-estar. São cursos, palestras e bate-papos planejados para quem quer aprender, fazer amizades, viver novas experiências e descobrir outras formas de manter a mente e o corpo ativos. A UNAT oferece ainda cursos focados no cuidado ao idoso, para acompanhantes, cuidadores e demais profissionais que precisam atualizar seus conhecimentos sobre primeiros socorros, prevenção de quedas, cuidados paliativos e muito mais. Tudo com turmas reduzidas, infraestrutura completa, didática exclusiva e professores qualificados, que ajudam a aprender no seu ritmo e um modelo de ensino que se adapta ao cenário atual, com aulas online para garantir a proteção de todos. Com a UNAT, você tem um presente mais participativo, saudável e repleto de descobertas e começa a construir uma manhã com mais qualidade de vida. E isso quem pode expressar melhor do que ninguém é quem já participou das nossas atividades. Eu gosto muito de ser aluna da UNAT. Lá eu fiz novas amizades, tenho oportunidade de trocar experiências, de fazer novos aprendizados. Nunca é tarde para aprender e a UNAT é um lugar para se sentir bem. Obrigada, UNAT. Obrigada por me fazer, nesta idade, uma pessoa atuante. Experimente a UNAT. Experimente viver com a mente em movimento. Experimente viver com a mente em movimento. Perú ...研 a UNAT. EU. outro.